Olá, hoje eu vou falar com vocês sobre uma peça de coleção bem interessante. Então, hoje eu vou desmistificar para vocês a história daqueles magníficos canivetes de Solingen, canivetes alemães espetaculares, coisa realmente de outro planeta. Então, eu vou mostrar para vocês um canivete fabricado na Alemanha, no final dos anos 50 e início dos anos 60. Ele era fabricado na cidade de Solingen. Isso daqui era o suficiente para qualquer um dizer que era a oitava maravilha do mundo. Mas, não é bem assim. Eu vou mostrar dados físicos primeiro. Como é uma peça de coleção, eu não vou deixar por escrito. Eu vou fazer algumas medições na presença dos amigos. 40.8 gramas. Vamos ver se... Ah, o gênio aqui não botou a bateria. Vamos lá. Zerado a bateria, está em polegada, tira em polegada, passa para milímetro, amplia-se aqui. Vamos medi-lo com o bail. 96,46 gramas. Agora sem o bail. 91,93 gramas. A largura máxima dele, para aí que não está certo, 17,62 gramas. A espessura dele, 9,79 gramas. Vamos à lâmina. Lâmina principal, tamanho total. Vamos ver aqui. Bateu ali. 67,58 gramas. Largura de afiação. Se ele fosse novo, eu diria que essa seria a largura. Mas ele deveria ter um pouco mais do que 10,80 gramas. Agora vamos à espessura aqui atrás. Que é a parte que não deve ter sido mexido. 2,13 gramas. No centro, bem no unhal, 1,46 gramas. E na ponta, 0,75 gramas. Agora, quanto que ele entra em 1 mm com a lâmina principal? Estou vendo aqui, 7 mm. Largura no ombro. 0,011 centésimos de polegada. Depois eu coloco aqui em cima, para vocês verem a tradução disso. Tenho uma segunda lâmina. Uma lâmina pequena. Mais fina, para trabalhos delicados. Uma lâmina que tem uma área de corte de 36,54,55. Como vocês sabem, o paquímetro não é aferido. Uma espessura de base de 1,67. No centro, 1,05. E a ponta, 0,75. Bem, com esses dados básicos, agora nós vamos ver alguma coisa. Vocês estão pensando que isso aqui é algum tipo de madre pérola ou coisa parecida? Vocês estão enganados. Isso aqui é um pedaço de metal pintado. Que é agregado aqui. Como vocês podem ver. Ele vai ser agregado aqui. Numa única peça. Como que ele é preso aqui? Vamos ver se a gente consegue mostrar. Ele é praticamente crimpado. Desse lado mais visível. Ele é praticamente crimpado de forma a ser por dentro, esse crimp. Ou seja, é um canivete eficaz? É. É um canivete útil? Claro que é. Deve ter trabalhado muito ao longo da vida dele? Com toda certeza. Entretanto, o que eu posso dizer para vocês? Vocês lembram naquele vídeo que eu mostro uns chineses baratinhos? Mas, claro que ele tem muito mais qualidade do que aqueles chineses baratinhos, sem a menor sombra de dúvida. Mas, a ideia na qual aqueles chineses baratinhos se basearam é esse modelo que está aqui. Esse é o ideal que eles se basearam. Ou seja, uma peça de metal pintada, cromada ou desgastada, no caso aqui, imitando um madripérola, imitando um marmorizado, ou até um galalite, mas não é. Isso aqui é tudo de metal, apesar de ter esses recortes aqui. Esses recortes são falsos. Isso aqui é só colado. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas se iludem, achando, não, mas isso aqui é Solingen. Meu Deus, que maravilha, Solingen. Como se Solingen fosse marca. Não. Solingen é uma cidade. Uma cidade, um centro coteleiro, que fabricou vários tipos de peça, como todos nós sabemos. Estão aqui vários tipos de peça. Essa daqui é uma delas. E que, sinceramente, eu não sei quanto essa peça pode ter custado nova numa loja. Não faço a menor ideia. Eu adquiri num leilão, por um valor bastante acessível à época, né? E vou dizer pra vocês, se eu estivesse numa loja e visse esse canivete, e visse um outro canivete, tipo um canivete até nacional, canivete da Simo Moderna, ou um canivete da Tramontina antiga, ou um canivete desses coteleiros que vendem muito mais acessível ao preço, tipo esses canivetes que saem daquelas regiões de Barretos. Gente, eu não pensaria duas vezes. Eu preferiria uma nacional do que um canivete desse. Então, quem vai comprar, procure tocar no canivete, procure sentir o canivete, veja, examine, veja se o aço é bom. Esse aço aqui é infinitamente superior ao daqueles canivetes chineses, se a menor sombra de dúvida, o aço dele é bom. Mas o acabamento estrutural dele exige um cuidado, que é um canivete pra você descascar fruta, cortar um barbante, esse aqui talvez ele descasca o melão, deixa eu ver, é tranquilo, ele descasca o melão sem dificuldade nenhuma, talvez até um abacaxi, pode ser, porque ele tem uma parede aqui embaixo que vem bem, isso aqui é uma característica interessante, quanto mais ele entrar aqui, mais resistência ele vai ter, desde que ele seja nesse sistema aqui, totalmente amparado, quanto mais fundo ele vem, a base da lâmina, mais área de apoio ele vai ter. Então, como eu estou dizendo pra vocês, é um canivete interessante, bom, afiado, que corta, cumpre o trabalho dele, mas não é o nível dos canivetes alemães que todo mundo tem em mente, em mente as pessoas pensam em Puma, em Boca, tem outros ainda, um Richard Bergerder, que eu até passei num vídeo outro dia desse, e outros de alta qualidade, mas nem todos os canivetes alemães são de alta qualidade, no passado eles também fabricavam que depois eu vou mostrar pra vocês em um próximo vídeo, não eram também nenhuma maravilha, mas nós temos de entender que todas as indústrias evoluem e melhoram, algumas passaram por altos e baixos, a indústria alemã teve altos e baixos, houve época em que ela tinha canivetes de altíssima qualidade, antigos, de muito boa qualidade, e depois teve um período negro da história que ficou ruim, e aí não tinha mais nada. Hoje eles estão terceirizando muita coisa pra China, e a China por sua vez está crescendo cada vez mais, bem, mas eu não vou entrar nessa questão de indústrias, fábricas e política econômica, não é essa questão nossa, é só abrir os olhos de vocês, quando vocês verem, ou em leilões, ou em bate-papo, ou a venda em algum lugar, o pessoal vai dizer isso aqui é soligem, é bom, opa, não é bem assim, tá? Procurem primeiro ver as peças antes de se iludirem com elas. Eu espero que vocês tenham entendido bem esse vídeo, e eu agradeço a companhia de todos, e espero vocês no próximo vídeo, se Deus quiser.